Um ótimo dia Silvio e olha trazendo informações sobre as obras de drenagem e pavimentação da Estrada do Pinhal Novo, aqui de Lorena Onde ao todo serão pavimentados cerca de 980 metros quadrados, com blocos intertravados e cerca de 50 metros vão receber o sistema de drenagem Com o objetivo de melhorar as condições de mobilidade e prevenir alagamentos nesta região Assim, fortalecendo a malha viária da zona rural, especialmente no período de chuva O investimento para esta obra foi de R$ 379 mil, com recursos de uma emenda federal Segundo a Prefeitura, a previsão é de finalizar a obra ainda dentro de 2024 Amanda Vasconcelos para a Rede Metropolitana